Boa tarde a toda a gente, ou bom dia, não sei ainda como é que está do outro lado. Queria agradecer à Paula o convite, dizer que é mesmo honra estar aqui a falar. Eu sou uma meira doutorana, estou a começar a minha pesquisa sobre políticas culturais em Portugal. Estou a fazer o doutoramento em economia política, o professor João Rodrigues é meu professor. Mas falo também do ponto de vista de um lugar da prática, porque também tenho tido uma experiência profissional no mundo das artes, mas em particular nas artes performativas. Portanto, eu também não vou falar tanto de bibliotecas, até porque todas as pessoas aqui sabem mais bibliotecas do que eu. Vou tentar então falar sobre estes três conceitos muito abrangentes. Eu vou repetir algumas coisas do que já foram ditas de manhã. Não é? Não posso até, o professor João Rodrigues, uma referência. E então vamos lá tentar falar sobre cultura, mercados e bens comuns. O título foi proposto pela organização. Dizer que não sou tão ambiciosa assim. É muito abrangente, muito desafiante. Estamos aqui a falar de três conceitos muito fortes. Eu vou tentar não ter uma discussão apenas conceptual. Mas queria começar por falar um bocadinho sobre este conceito de cultura, porque acho que é importante, desde logo, que é uma palavra que abarca diversos significados. Não se fixa num único conceito. Num sentido mais abrangente, no sentido antropológico, sabemos que a cultura pode ser todo o conjunto das aprendizagens que são socialmente herdadas. Mas no campo das políticas, no campo das estatísticas, habitualmente, quando falamos de cultura, estamos a falarmos da parte dessa herança que está ligada às artes. E quando falamos das bibliotecas e da leitura, eu penso que não estamos apenas no campo das artes e do património artístico, mas as bibliotecas, apesar dos seus diversos usos, também já foi aqui falado, vamos buscar um romance para ler, mas vamos também para lá usar como sala de estudo, etc. Apesar disso, as bibliotecas estão organizadas, quando estamos a dividir as atividades económicas, a falar de estatísticas, etc. Estão sempre organizadas ao lado das atividades artísticas e do património cultural, tal como os arquivos. Pronto, assim, também traz esta perspectiva mais pragmática. Tantas vezes se fala em cultura, desporto e lazer, estes grandes agrupamentos. Pronto, todo este mundo é muito heterogêneo, não é? Não há propriamente uma economia da cultura. Há muitas economias das culturas, não é? Estamos a falar mesmo de coisas muito diferentes. Objetos como um vaso grego com milhares de anos que está num museu, um livro que nos permite ler a mesma história quantas vezes quisermos, ou até uma história que é lida em diversas línguas, não é? E coisas tão efêmeras, como uma peça de teatro que vai à cena numa curta temporada, um concerto, por exemplo, no caso do jazz, que é experimental, todas as vezes são diferentes, não é? E esta heterogeneidade das atividades e dos objetos artísticos e culturais torna às vezes quase inglória qualquer análise que pretende abranger este leque inteiro, não é? Ainda assim, acredita-se que há aqui algumas coisas de comum, não é? Apesar dessa exigência comum não ser bem objeto de consenso. Portanto, para algumas pessoas fala-se de arte, fala-se de cultura, as pessoas ainda se lembram de Kant e da noção de sublime, não é? Depois há outros autores que falam que é o que há em comum aqui é a geração de comunicação de significados simbólicos, depois mais na área da semiótica fala-se de arte como algo que representa problemas de significado, de significação e significado sem os resolver, não é? Esta ideia da crítica, da provocação do pensamento. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é falar um bocadinho, primos para a parte dos mercados, que o que todos estes objetos e todos estes serviços, incluindo as bibliotecas, têm em comum com todos os outros é que são, é preciso serem produzidos. Então, eles fazem parte da economia, não é? Como todos. E são produzidos com os outros bens e serviços, com trabalho, com força de trabalho, com capital. Portanto, são objeto do estudo da economia, obviamente. E são acedidos através do mercado. Ainda que exista, claro, uma vasta quantidade de práticas culturais que estão arredadas destas lógicas. Portanto, subscrevemos os canais de séries televisivas, compramos livros, compramos bilhetes para ir visitar um monumento, para ir ao cinema, para ir a um concerto, tudo isto é produzido, com pessoas, com instrumentos, e tudo isto faz parte dos negócios da cultura, o entertainment business, como se chama, não é? Eu não me vou alongar muito sobre os mecanismos e os efeitos das indústrias culturais, mas queria falar um bocadinho de algumas coisas que o Adorno, no extremo, foi dizendo, a Escola da Teoria Crítica de Frankfurt e os seus desenvolvimentos falam bastante disto, não é? Da arte como uma mercadoria. Eu vou dizer algumas palavras do Adorno para ele. Os produtos culturais regulam-se pelo princípio do seu valor de troca e não pelo seu próprio conteúdo. A prática global da indústria da cultura transpõe um fator lucro sem quaisquer reservas para as formas culturais e artísticas, ainda que os objetos artísticos sejam singulares e tenham uma forma de produção individualizada, ou seja, não se pode levar à letra o termo indústria, há uma clara padronização dos objetos artísticos, os temas, as formas, bem como a organização e racionalização das técnicas de distribuição desses bens. A indústria da cultura é a tendência geral da lógica do primado imediato e indisfarçado do fator mercado nas artes. Assim, as formas culturais deixam de ser também mercadorias e são no agora de forma integral. Este agora é em 63. Portanto, acho que agora ainda é mais agora. Ou seja, não falamos de casos em que se criam obras e num momento posterior essas obras se tornam mercadoria, mas falamos de objetos que desde o início são mercadoria. Aqui, a especificidade do estético dilui-se na lógica da racionalidade instrumental do mercado, em que a produção e consumo culturais são organizados para a obtenção de lucros. Portanto, só para continuar aqui um bocado nesta ideia e também trazendo um bocadinho aqui o pensamento sobre o livro ou apenas como exemplo. O funcionamento livre do mercado ou desregulado para um bem cultural tem efeitos na produção deste próprio bem. Isto já foi dito hoje de manhã, não é? Qualquer sistema de provisão tem efeitos, não é neutro. E o sistema de provisão, através do mercado, o sistema capitalista tem um objetivo de lucro e, portanto, isso vai definir a produção, não é? Por exemplo, a concentração do mercado livreiro em Portugal, ela tem consequências. Quer dizer, ela ameaça a variedade de livrarias e editoras existentes. E esta ameaça é ameaça ao acesso à diversidade dos livros e da literatura. Sabemos que são muitas vezes as pequenas livrarias que tornam possível que uma série de autores e editoras tenham lugar, porque elas não têm lugar nos grandes grupos livreiros, porque estes estão fixados em lógicas que fazem com que os livros estejam pouco tempo nas livrarias, a busca do best-seller, só as novidades têm espaço, e tudo isto cria um processo de uniformização da própria oferta literária e cultural, não é? E não há nada de natural nisto, não é? Há estratégias concorrenciais hostis, as grandes cadeias criam grandes descontos, os pequenos livreiros não conseguem competir, e isto tudo tem interferência na leitura, na produção literária, nisto tudo, não é? Pronto, isto tudo para dizer que quando falamos de cultura e de arte não nos podemos esquecer de como é que vivemos numa economia de mercado, não é? Que a produção é regida pela procura de transformar dinheiro em mais dinheiro e a medida do valor dos bens, e de cada vez mais bens, é o preço que se forma neste mercado, não é? E esta lógica interfere em todos os campos de ação, mesmo que não estejamos a produzir um bem cultural para o mercado. Ou seja, a ideia de que este sistema de produção interfere em vários campos da vida, mesmo que não apenas os da produção comercial. apesar disso, sabemos que, por exemplo, na minha área de trabalho é muito comum, não é? Existirem uma série de pessoas, de artistas, nomeadamente, que trabalham de uma forma completamente abnegada, com espírito de serviço público, que não procuram lucro, que muitas vezes gastam o próprio dinheiro para trabalhar, pagam para trabalhar. Sabemos, ao mesmo tempo, que esta também ainda é a realidade da produção artística e da produção cultural. Posto isto, no campo da cultura, como em diversos outros campos, na educação, na saúde, na verdade, em quase todas as atividades, da agricultura, da indústria, do turismo, o Estado tem uma intervenção relevante, não é? Assim, são as lógicas de mercado e a intervenção pública que, combinadas, definem o que é a produção e a circulação dos bens e serviços culturais. Falamos de diversos mercados e diferentes níveis de intervenção pública e combinações entre os dois, consoante as áreas artísticas de que estamos a falar. Sabemos que uma coisa é produção nas artes formativas, no teatro e na dança, em que o Estado tem um papel muito mais profondente, a música tem outra realidade, e mesmo dentro de uma mesma área temos indústrias diferentes. Uma coisa é a indústria discográfica, outra coisa é a indústria dos concertos ao vivo. Portanto, temos aqui muitas economias da cultura. E agora entrando mais na intervenção pública, também aqui há muitas estratégias de intervenção, não é? Desde logo a preservação do património, a gestão direita de equipamentos públicos, não é? Museus, monumentos, bibliotecas, salas de espetáculo, o financiamento às atividades independentes, às atividades artísticas, não é? Atualmente da BG Artes, do ICA no cinema, pela regulação. Estava agora a pensar, por exemplo, a lei do preço fixo do livro, não é? É uma intervenção regulatória no mercado. Pronto, e tantas outras formas de intervenção. E acho que era interessante pensarmos porquê. Porquê é que esta intervenção existe, não é? Num mundo em que supostamente acreditamos todos, ou é hegemónico um pensamento em que o mercado é o mecanismo que deve reger a produção e o consumo. E acho que podemos responder de várias formas a esta pergunta. Queria começar com uma resposta mais pragmática ou histórica. Falar um bocadinho da ascensão do modelo do Estado de Providência, não é? No século XIX, início do século XX. Este modelo começa a ser influente em diversos países, combinando os imperativos de estabilidade económica e justiça social, através de uma intervenção nas sociedades do Estado, não é? Mais vincada do que anteriormente. E promovendo, nomeadamente, medidas de redistribuição da riqueza. Neste contexto, saberão também, em 59, o governo francês cria o primeiro Ministério da Cultura, dirigido por André Malraux. e, além de criar este Ministério e estas políticas, investe na exportação deste modelo para outros países. Então, este modelo, o modelo francês das políticas culturais e a sua evolução, são a referência, principalmente na Europa, mas acredito que não só. A democratização cultural e a democracia cultural, as duas primeiras fases deste modelo, fizeram da cultura um elemento constitutivo do Estado, do Estado de Providência, promovendo diretamente a oferta pública de bens culturais, construção de bibliotecas, de museus, de teatros, e financiando publicamente a criação artística contemporânea. Em Portugal, esta construção começa após 74, claro que há muito a dizer sobre a política cultural do Estado Novo, não é? Da ditadura portuguesa, e, se estiveram curiosidade, podemos falar sobre isto depois, eu retirei isto daqui, senão isto ia ficar muito grande. e, obviamente, essa política cultural, muito baseada no conservadorismo, no matriotismo, ela tem lastro hoje em dia, acho que não nos devemos nunca esquecer do que é que isso foi, quem foi o António Ferro, etc., mas avançando. Em 74, estamos já, isso também já foi falado de manhã, desenvolver infraestruturas e serviços um bocadinho em contraciclo às tendências neoliberais dos restantes países europeus, por esta altura, um bocadinho mais tarde, por exemplo, o ataque da Thatcher ao investimento na cultura é muito óbvio também, muito vocal, e, pronto, assim, nesta altura, o mais determinante é, obviamente, o fim da censura, e eu queria falar um bocadinho do que é que a Constituição de 76 consagra como direitos culturais, porque acho que é o ponto principal para nós discutirmos porquê que o Estado investe na cultura e porquê que existem bibliotecas públicas hoje em dia. Eu vou tentar ser rápida aqui na leitura, mas acho que é mesmo importante, vou mesmo ler a Constituição. Então, atingirão no Tarefas Fundamentais do Estado, lá, entretanto, proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar o correto ordenamento do território. Acho muito interessante isto estar aqui junto, património cultural e ambiental no mesmo pontinho. Artigo 42, não é assim que se diz, 42º, liberdade de criação cultural. É livre a criação intelectual, artística e científica. Este ponto 2, esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor. Depois, educação, cultura e ciência. Todos têm direito à educação e à cultura. O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e fundações de fins culturais, as coletividades de cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as organizações de moradores e outros agentes culturais. E ainda, por isso, em criação cultural, todos têm o direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural. E, em combo ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, a incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio, apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva nas suas múltiplas formas e expressões e uma maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade, promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando o elemento vivificador da identidade cultural comum, desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro, e por fim articular a política cultural e as demais políticas setoriais. Portanto, nós em 76 já escrevemos o programa a seguir. Sim, resumidamente, liberdade de criação de expressão, direito à participação e à criação, direito ao acesso ou à fruição e direito à preservação do património. E o que nós sabemos é que a direitos da população correspondem a obrigações do Estado. E aqui está uma resposta mais pragmática, porque é que o Estado investe nisto, é porque a Constituição obriga, não é? E pronto, acho que é importante percebermos que isto é um caminho que passados estes anos todos ainda está no início. Se nós olharmos para os diagnósticos sobre as práticas culturais em Portugal, vemos que o panorama não é muito positivo. Não vou demorar muito, mas se eu agora não estudo da Gouben, que é no ano passado, mais ou menos, e 60% da população não leu um único livro em 2019. 60%. E eles ainda são quase 3 mil inquéritos que eles fizeram. Não sei por favor. 30% Agora não é não... Então, 30%, só 30% foi a um museu ou monumento. Apenas 30% foi ao teatro. E depois o estudo diz outras coisas como que as desigualdades se reproduzem nas famílias, não é? Também já sabemos. E outros estudos também dizem um fator que eu acho que é muito relevante é que os consumos culturais em Portugal são sobretudo conteúdos fora do país. Nomeadamente dos Estados Unidos. Mas também pode levar a pensar uma certa colonização cultural. Pronto. E tendo em conta esta esta realidade não é? Do 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 panorama do diagnóstico e o barómetro dos direitos que estão na Constituição. Na verdade e pegando um bocadinho o que foi dito amanhã a mim não me parece crucial desenvolver muitas análises sobre o retorno económico do investimento público e cultura. Porque porque ele está justificado noutros noutros âmbitos e com outros com outros valores. Eu queria vos ler aqui uma uma pequena resenha histórica só para continuar também o debate de hoje de manhã e um bocadinho que eu estava a falar do tal modelo francês de políticas culturais. Eu queria só falar que há já muitos estudos que observam a evolução das políticas culturais nos países europeus e que identificaram claramente três fases não é? A fase da democratização a fase da democracia cultural e neste momento a fase do utilitarismo cultural que é ou seja é o que explica as políticas culturais não é? Numa primeira fase era a ideia de levar a cultura parisiense a todo o país não é? Através das casas de cultura uma ideia um bocadinho de cima para baixo muito centrada no acesso à cultura depois a fase da democracia cultural tem mais a ver com a valorização das práticas culturais populares e por aí fora claro que tudo isto coexiste e atualmente vê-se através das programas governamentais e das próprias políticas esta fase que os autores chamam e vários autores chamam o utilitarismo cultural ou seja a intervenção estatal na cultura centra-se nos impactos económicos positivos das atividades culturais a serem financiadas muito em particular nos impactos económicos positivos no turismo e no comércio claro também se fala na criação de emprego etc ou até muito genericamente o impacto da cultura no PIB mas secundariza-se a preocupação com a democratização e as desigualdades pronto e este impacto ou seja o impacto económico das atividades culturais tem sido largamente estudado muitos trabalhos empíricos econométricos e depois também tem sido muito desenvolvido no campo do urbanismo há um livro que é paradigmático que segue as cidades criativas do Richard Florida que é esta ideia de que as instituições culturais os edifícios e tudo isto estão sempre ao serviço de outro propósito de outro propósito ou o desenvolvimento urbano vai variando pronto só para explicar um pouco também não vou não vou gastar muito tempo a ler isto só apenas para dar conta que isto também já está bem identificado e e estas perspectivas focam-se ou seja construir políticas culturais que seguiam por estes efeitos pode ser contraditório como por exemplo o espírito da própria constituição do ponto de vista mais teórico no âmbito do pensamento económico e até vou mais no pensamento económico mais ortodoxo ou seja as justificações teóricas do investimento público em cultura eu queria falar brevemente da obra mais seminal da economia da cultura que é do economista chamado Bomol com os seus colegas e ele diz ele tem um ponto de vista interessante e pronto o trabalho dele é seminal e influencia tudo aquilo que é a economia da cultura hoje em dia o que ele observa é que a produtividade dos violinistas que tocam ao vivo uma obra do Schubert não se altera ao longo do tempo tal como para levar à cena o Henrique IV do Shakespeare são hoje necessários exatamente dos mesmos atores que no século XV esta observação é matriz do trabalho do Bomol desenvolve uma teoria chamada cost disease a doença dos custos em que ele explica que o crescimento relativo das despesas públicas pelo facto que muitas das atividades exercidas pelo setor público de beneficiarem da creche de produtividade inferiores aos registrados para a generalidade das atividades económicas leva a que haja aqui uma grande discrepância entre estes dois setores que ele enuncia que é os que têm ganhos de produtividade e outros que não têm ganhos de produtividade e todas as alternativas estariam aqui pronto vou assim resumir tudo isto depois ele explica através disto não só a necessidade da intervenção pública na cultura mas ao mesmo tempo explica porque é as despesas públicas em cultura nomeadamente têm tendência a aumentar ao longo do tempo portanto ele diz que assumindo que as artes têm uma procura elástica ou seja se o produto for mais caro as pessoas compram menos e havendo um consenso sobre a importância das artes performativas para a sociedade ele aqui não explica este consenso é necessário financiamento público ele não explica mas assume e está certo assumimos tantas coisas então a economia neoclássica porque não assumir isto outro economista que tem um pensamento muito interessante sobre este tema e que e vocês vão ver que eu vou dizer exatamente tudo aquilo que foi dito hoje de manhã é o Arju Klemmer que tem um trabalho sobre o valor da cultura e é muito engraçado porque ele nunca cita o Marx mas ele segue muito nem hoje de manhã foi citado mas ele segue muito o pensamento marxista que diz que que os objetos também produzem os sujeitos que a produção também produz o consumo e é engraçado porque o Marx na contribuição à crítica da economia política usa mesmo o exemplo da arte para explicar a sua teoria que na verdade é universal ele diz assim a arte não se limita apenas a produzir um objeto para um sujeito mas também o sujeito para um objeto é a própria que cria o público capaz de compreender e nós já dissemos hoje de manhã de diversas formas diferentes exatamente isto o Camões diz quem não sabe quem não sabe a arte não a estima acho que é assim lá nos Lusíadas alguns é assim não quem não sabe exato está aqui pronto e o Marx aplica este pensamento a toda a produção e todo o consumo ele diz objeto de arte analogamente a qualquer outro produto cria um público sensível à arte e apto para gozar da beleza o Kleber não cita isto mas o que ele vai dizer é muito neste neste seguimento ele diz-nos que a arte e eu acho que podemos juntar o conhecimento as bibliotecas aqui neste pensamento tem um valor que está para além das medidas e por isso choca com a forma de dinheiro o pensamento económico não é o clássico o mercado é o melhor instrumento para a definição do valor dos bens mas é engraçado porque aqui ou seja na visão neoclássica da economia os bens existem apenas num momento do tempo que é apenas num momento da troca e é só nesse momento que eles encontram o seu valor na intersecção da oferta e da procura incorporando no preço todos os seus valores e todos os seus fatores de produção e este pensamento apesar de ser muito abstrato e producionista ele domina o nosso senso comum do lado da oferta a tecnologia o preço da bonobra os ativos o capital financeiro etc e do lado da procura aquilo que nós chamamos as preferências dos agentes contudo as leis as regras os hábitos as hierarquias dos mercados implicam certas valorizações e excluem outras a partir desta premissa ao discutir as limitações éticas do mercado Elizabeth Anderson levanta umas questões interessantes para a discussão sobre a excepcionalidade de certos bens como a arte porque ela pergunta que dimensões do valor é que as normas e orientações do mercado creditam e quais as que descartam em que áreas é que o mercado interfere com ideias que não as que incorpora que questões éticas é que essa interferência acarreta para o adjoclamor o mercado aprecia de forma insuficiente os valores culturais dos bens aqueles valores que estão além dos valores económicos e dos valores sociais os seus aspectos estéticos simbólicos históricos etc ao contrário dos valores económicos são mais fácil medição são valorizados naquilo a que chama uma conversação que os argumentos económicos normais não acompanham para a economia ortodoxa assim que se dá o consumo de um dado bem e ele está nas mãos do consumidor acabou-se a história não é? contudo como nos lembra o Clemer a vida dos bens funciona sobretudo fora do mercado ela continua e há bens para os quais o consumo é um processo que acontece ao longo do tempo estou exatamente a dizer aquilo que foi dito hoje de manhã por outras palavras e esse consumo às vezes envolve mais do que uma pessoa e diversas experiências compromissos avaliações etc poder-se a dizer por exemplo quando alguém vai a um museu está a consumir as exposições que o museu providencia mas seria uma simplificação exagerada por um lado a visita pode ser um pretexto para um passeio com amigos pode ser motivada mais pelo edifício do museu do que pela exposição pode ser um possível ponto de encontro para conhecer alguém de interesse também já estamos a falar disto do capital social mas por outro lado a experiência de uma exposição tem certamente um impacto duradouro gerando reflexões conversas futuras etc ou seja a visita ao museu tem uma vida muito mais longa do que a da mera visita e logo o seu valor não é antecipável para o consumidor naquele momento foi exatamente o que estávamos a dizer de manhã que era a retro retro-perspetiva não é? ou seja os valores só no fim da vida é que nós damos valor retrospectivo exatamente por outro lado é importante acrescentar que a Elizabeth Anderson diz-nos que os bens são diferentes na medida em que as pessoas entram em diferentes contextos e tipos de relação social quando lidam com os bens o Marx também diz uma coisa parecida não é? tendo isto em conta podemos dizer que o contexto em que os bens estão altera o seu valor e eu acho que no caso da cultura nós conseguimos perceber isto muito bem não é? é muito diferente um quadro que está no Museu Nacional não sei de onde do que o mesmo quadro estar numa galeria de esquina não é? e tudo isto faz parte da tal conversação que é o que dá o real valor à obra então então seguindo o Klemer não esquecendo o Marx a conversação em que se valoriza a arte requer pessoas com a capacidade de lidar com os valores culturais de uma obra independentemente do seu valor económico ao reivindicar uma categoria separada pelos valores culturais o Klemer não está apenas a dizer que estes estão separados e são distintos dos valores económicos mas também diz que exigem certas capacidades especiais para serem apreciados estas capacidades são adquiridas no próprio processo de contato com a arte é exigida uma certa dedicação atenção estudo e entendimento para alcançar a experiência artística assim uma vez que é na medida destas suas capacidades que uma pessoa valoriza a arte e tendo em conta que estas capacidades são adquiridas com o próprio contato com a arte não existiria qualquer valorização da arte num momento inicial abstrato como as pessoas os agentes ou os consumidores da teoria económica não podem dar conta de valorizar a arte num momento inicial o mercado não será um bom alocador de valor para estes bens ainda assim é no mercado que muitos artistas procuram transferir a propriedade das suas obras ou vender os seus serviços relacionados fazendo com que o seu trabalho se torne uma mercadoria e o Klemer diz-nos que quando o mercado faz corresponder um preço a um bem imprimindo-lhe essa mensurabilidade este passa a ter uma medida que faz com que possa ser comparado com outros bens e com que possa ser objeto e uma discussão nos termos dessa medida por sua vez isso também tem a ver com o que a Elisabeth Anderson dizia dar esta medida afeta a própria valoração que se faz no banco é como quase uma pescadinha de rabo na boca se o preço for muito alto o valor que alguém dá a uma dada obra poderá aumentar ou até poderá diminuir outras vezes nós não dizemos que já não gostamos de dar da banda ou de dar da artista porque é demasiado comercial às vezes há um efeito contrário ou seja pode um bem que ganha grande valor económico pode na perspectiva das pessoas perder valor cultural quase automaticamente quando a arte se torna uma mercadoria passa a ser vista como um objeto de consumo ou seja como meio para se desfazer uma dada necessidade material mas como vimos mesmo que as pessoas possam comprar uma obra ou o direito de aceder a uma obra o seu uso por fruto vai acontecer na medida em que façam e tenham feito um certo esforço de aproximação a troca mercantil apela a uma valorização de dado bem uma resposta genérica um desejo ou satisfação individual e por isso negligencia outras formas de valorizar os bens se pensarmos por exemplo em estabelecer um preço para uma conversa com um amigo compreendemos facilmente que o objeto em causa se torna diferente intrinsecamente do que quando é resultado de alguma reciprocidade ou dada ou seja não precisa que alguém é diferente falar com um amigo e nós sabemos que são características diferentes se observarmos o crescente interesse por parte dos poderes políticos ou das galerias da arte na contratação de trabalhos de grafitas da arte urbana que tem uma prática artística intrinsecamente subversiva compreendemos facilmente que se dá uma alteração dos valores culturais neste processo de mercantilização o clamor alerta que assim que um bem se torna uma mercadoria passa a contribuir também para a afirmação dos valores que o mercado incorpora e eu adorno dizer exatamente isto individualismo competição eficiência ambição etc pronto vou passar tentar finalizar com o conceito de bem comum tem aqui uma armadilha que me puseram eu vou continuar na economia na economia ortodoxa e também acho que vou poder passar coisas à frente mas já foram dito então vou eu acho que este conceito diria que ele é fundado ou a expressão económica deste conceito é fundada na no ramo da economia do bem-estar da economia neoclássica e acho interessante que no capítulo introdutório do livro de economia política do Stiglitz sobre as falhas de mercado ele fala logo da arte ele refere que os mercados produzem muitas coisas em demasia como a poluição do ar e da água e produzem poucas coisas tais como as artes a investigação sobre o cancro etc segundo a abordagem microeconómica da economia do bem-estar tentarmos passar a frente com a contextualização portanto isto num contexto que eu já disse em que o funcionamento livre do mercado geraria a eficiência dos resultados ótimos para o bem-estar de toda a gente ou seja cada um agindo para o seu próprio interesse é o melhor para todos nem sempre é assim pronto então eles encontraram várias falhas de mercado que são normalmente associadas à natureza de certos mercados ou à natureza de certas mercadorias as características intrínsecas de manhã o João Rodrigo estava a dizer quando estava a falar dos bens públicos e destas características que elas deveriam ser normativas e não são e não essencialistas mas pronto estas características deixe-me onde é que elas estão a exclusividade não é capacidade de excluir uma pessoa de uso de um bem por exemplo através de pôr um preço e a rivalidade o facto de o uso de um bem para uma pessoa reduzir a possibilidade desse mesmo uso desse mesmo bem para outra tudo bem que elas podem ser normativas e nós podemos jogar com elas mas pronto há aqui uma por exemplo o fogo de artifício é muito difícil estar a acontecer fogo de artifício e excluirmos alguém de ver o fogo de artifício que está a acontecer que é o exemplo de um bem público que não rival e não explodente ou a iluminação pública numa rua é difícil há bens que intrínsecamente são um bocadinho mais difíceis de colocar um preço ou de reduzir pronto portanto o que é que seria um bem comum o que é que seria um bem comum um bem comum seria um bem que seria difícil que seria rival ou no limite rival porque se esgota ou seja com o uso se eu usar esgoto o fogo de artifício se eu vir os fogo de artifício e a Paula vir estamos as duas a ver ou estarem 300 pessoas a ver não se esgota muito o limite se esgota os bens comuns seriam bens que se esgotam mas seriam bens em que é difícil excluir as pessoas do seu uso por exemplo os peixes no mar o estoque de pescas é um exemplo paradigmático é um bocado ou uma pastagem de um parque natural há sempre formas de privatizar esses e criar direitos de propriedade sobre isso mas pronto quando estamos a falar de bens comuns tradicionalmente estamos a falar disso dos estoques dos rios e sistemas de irrigação pastoreios florestas pronto e nesta economia há um ensaio que é muito relevante eu queria falar de duas perspectivas sobre os bens comuns que é a da tragédia dos comuns e depois o trabalho de Eleanor Ostrom que tenta negar a tragédia dos comuns tragédia dos comuns é um ensaio nem sei como é que ele se chama como é que se diz Garret Arding Garret Arding publicado em 68 na revista Science pronto a teoria vem de outros lugares então ele usando o exemplo de uma pastagem comum neste trabalho na tragédia dos comuns ele constata que a melhor ação para cada utilizador não é a melhor ação para o conjunto dos utilizadores daí isso ser uma falha de mercado porquê? porque cada pastor desejará aumentar o seu rebanho sempre que possível porque ele vai obter um rendimento de cada animal sem ter custos mas por cada animal que cada pastor põe a mais na pastagem a pastagem diminui não é? assim se houver uma utilização comum de um bem a divisão entre custos e benefícios de todos os utilizadores é desigual porque cada pessoa ganha todas as vantagens ao aumentar o seu custo mas as vantagens são compartilhadas entre todos assim se cada um agisse no seu próprio interesse toda a gente aumentaria desenfriadamente a exploração e a pastagem vai degradar-se e acabar muito rapidamente porque há aqui um problema de incentivos ou seja o ganho é sempre maior para cada pastor do que a cota individual de custo distribuído esta é a lógica ou seja não há incentivo para os utilizadores conservarem o recurso comum é uma tragédia por isso é que se chama a tragédia dos comuns e o Arden fala das pastagens mas também fala das pescas do estacionamento nas cidades e ele vem apontando ele não só identifica a tragédia como vai apontando algumas soluções possíveis para contornar o problema mais conhecida é a privatização a definição dos direitos de propriedade mas ele também fala do princípio do polidor pagador de regulamentação fala de outras coisas mas o valor da privatização é assim a proposta da privatização é mais conhecida a Eleanor Ostrom que foi Nobel da Economia em 2009 desenvolveu o trabalho que é precisamente a resposta a esta teoria e ela foi estudar a gestão comum de pastagens e sistemas de irrigação em diferentes lugares do mundo descobriu que a tragédia dos comuns não é assim tão prevalente e nem é assim tão difícil de resolver como era sustentado e ela elencou diversos arranjos institucionais para a gestão comum dos recursos naturais que evitariam esse colapso dos ecossistemas pronto eu não vou se calhar dizer o que é que ela disse mas disse várias coisas por exemplo a definição de quem é que está dentro quem é que está fora deste curso coletivo sobretudo estratégia de regulação de identificação de regras claras etc mais recente isto tudo para quê? para dizer que mais recentemente a Eleanor Ostrom juntamente com uma colega que é Charlotte Hayes escreveu um livro na verdade organizou um livro sobre o conhecimento como bem comum e aqui o conhecimento é visto como um ecossistema completo que envolve dilemas sociais semelhantes ao da gestão dos bens comuns embora se nós aplicarmos a teoria da economia do bem-estar o conhecimento seria até mais um bem público do que um bem comum porque não não se esgotaria não teria esta característica portanto partindo da interrogação sobre quais as possibilidades de armazenar aceder e compartilhar o conhecimento como bem comum estas autoras discutem a criação de depositários de conhecimento através de contribuições organizadas e voluntárias dos estudiosos tomadas comunidades de pesquisa formas de proteção do conhecimento comum contra o confinamento e a mercantilização etc entretanto o uso do conceito bem comum dos commons associados ao conhecimento e à arte desenvolveu-se imenso com o aparecimento da internet mas antes disso eu queria falar de uma coisa que está aqui que é passar à frente mas eu acho que é muito interessante para o caso das bibliotecas que é uma teoria chamada tragédia dos anticomuns que é a imagem espelhada da tragédia dos comuns que é e eu acho que ela se aplica quando olho para os livros que tenho em casa eu acho que aplica-se bastante esta teoria que diz que tal como os bens podem ser sobreexplorados e isso é um problema económico a subutilização dos bens também deve ser um problema económico pronto e este termo foi não vou se calhar perder tempo a dizer de onde é que ele vai dos autores etc mas basicamente é isso é repararmos que o facto de privatizarmos privatizarmos ao máximo ao extremo uma série de bens e de recursos isso pode levar à subutilização desses recursos pronto não queria alongar muito mais para terminar já ultrapassamos o tempo só referir que o conceito das externalidades positivas também já foi aqui tratado ele na verdade é o conceito aqui das falhas de mercado que é mais utilizado nos estudos da economia da cultura e fala-se muito das externalidades das externalidades como sentimento de comunidade identidade maior participação poesão social hoje em dia está muito também as políticas culturais estão muito focadas nisso mas as externalidades os spillovers económicos que eu falava no início também estão muito aqui nesta literatura sobre o que seriam externalidades positivas das atividades culturais mas no fundo mais do que estas definições teóricas pensando no conceito bem comum é sobretudo um ponto de vista mais normativo e partindo da propriedade e da divisão da propriedade que este conceito tem sido apropriado ou seja nós podemos ter propriedade privada propriedade pública e propriedade comum não é? e lá está as oportunidades de partilha da internet que materializou uma série de bens pronto fizeram com que esta ligação entre arte cultura conhecimento e bem comum estivesse cada vez mais na ordem do dia porque o digital tem uma natureza fluida aberta flexível e não não escassa por definição não é? claro que não é bem assim porque os servidores consomem energia sabemos 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 que os servidores e o hardware também produz é preciso muita coisa mas assim do ponto de vista genérico digital seria algo mais não escasso não é? e por isso torna os bens culturais principalmente imagens textos de pertença mais fácil de pertença de todos não é? tentar acelerar para concluir aqui a referência ao Equipédia todas essas coisas portanto na verdade a partilha a partilha não é? a gestão e o uso coletivo de bens é uma prática económica que podemos observar quase cotidianamente em diversos contextos mas ela é altamente contrastante com o discurso e o pensamento hegemónico sobre o funcionamento das economias não é? nesse sentido o uso do conceito expandido de bem comum como qualquer bem compartilhado que não precisa ter aquelas características não é? assim como a proliferação das práticas de partilha de diferentes tipos de bens têm sido reivindicações dos movimentos sociais progressistas nomeadamente defesa dos direitos culturais das populações e movimentos geralmente críticos da intervenção dos estados ou pronto se não são críticos da intervenção dos estados são mais centrados em alternativas a essa intervenção não é? movimentos mais anarquistas mais autonomistas o Atório Negri tem tem também usa muito este conceito de bens comuns não tinha aqui uma citação mas posso deixar para depois mas eu acho que quando falamos de bibliotecas públicas não estamos a falar de propriedade comum estamos a falar de propriedade pública claro que se estivermos a falar de uma biblioteca de uma associação recreativa aí podemos usar esse conceito e claro que as políticas públicas também podem incentivar a existência de bibliotecas comunitárias mas quanto a mim não me parece que seja ainda o tempo de desistir de discutir das políticas culturais e das instituições culturais e das bibliotecas públicas pronto sem prejuízo não é? não é? pronto mas tinha aqui uma conclusão bonita a dizer que o livro é um instrumento privilegiado natureza cultural educativa propiciador da formação das pessoas expressão da liberdade criativa assim como instrumento da ação cultural o livro e a sua difusão requerem políticas públicas por isso parece-me uma das primeiras medidas da política cultural da nossa democracia foi a implementação das redes das bibliotecas em Portugal escreve-se muito e bem mas infelizmente continua a ler-se pouco por isso esse passo primordial a criação desta rede precisa de continuidade de atualização e novamente é no campo das políticas públicas e da ação do Estado que acho que nos encontramos neste debate é